Música 139 cursos de direito receberam selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Essas instituições estão distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal e tiveram destaque em requisitos como a nota do aluno no exame de ordem e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, aplicado pelo Ministério da Educação. Durante o evento, o ministro Aloysio Mercadante ressaltou a importância do prêmio para uma educação jurídica de qualidade. É uma orientação a mais para os estudantes que vão fazer o direito. E por tudo que a OAB representa neste país, por tudo que essa gestão, especialmente seu presidente, pela postura que teve na vida democrática, eu fiz questão de vir aqui, dizer nós temos o nosso selo, mas o de vocês também vale, vale muito. O presidente da OAB disse que o prêmio é um incentivo à qualificação dos cursos de direito do Brasil. Estamos empreendendo os nossos esforços para a melhoria da qualidade, o aperfeiçoamento dos que vão exercer o estado de direito na prática. Legenda Adriana Zanotto